E hoje meus amigos aqui no canal jogaremos uma demo Tio Game tá quase saindo aí já Que eu tô até curioso pra saber que jogo é esse Meus amigos, tal de Pacific Drive Né, o... É o motorista pacifista É não, é o Pacific Drive, né, o cara que dirige no Pacific Então, aqui é a demo Né, vamos jogar essa demo hoje Obrigado por jogar essa demo, esse preview de Pacific Drive Essa demo é a introdução do game e a primeira missão Irado, né, parece ser bem doido Não sei como é que é o game, né Mas vamos saber agora, deixa eu ver só se tem Português, né Vou configurar aqui e a gente inicia a gameplay E vamos lá, não mudei nada nas configurações Mas vamos lá Bonitinho esse estilo, hein É, rotas memoráveis, vou colocar aqui Você quer customizar suas settings antes de começar? Não sei, mano Não, mano, manda braço aí, vai Não sei nem como é que é o game Viajando Build demo Isso aí Olha, eu acho que é um jogo de carro, hein Mas com certeza, né Em 1947, a Península Olímpica se tornou Um chão para uma nova tecnologia, promissora E aí teve uma... as histórias começaram a espalhar e teve evacuações noturnas e outras coisas Em 1955, o governo separou uma seção da Península para estabelecer a Olympic Exclusion Zone Zona de Exclusão Olímpica Por 30 anos as bordas da zona cresceram Até que o governo não deixou ler o resto É isso daí, vocês veem aí Calma O que aconteceu dentro dessa zona nunca foi desvendado, né Nunca foi exposto ao público Desacobertado Para ser mais exalto Começamos o game JS Express Temos um mapinha, temos umas coisas O que é que isso quer dizer tudo isso? Nada, né Tá, Península Olímpica Parece que eu estou dentro, né Ao sul da barreira Ah, eu estou ao sul da barreira Eu estou dentro ou fora? Não sei Espera aí Só abaixei um pouquinho o som Ixi Light is down Dá para controlar, que engraçado, né 1E Muito bom, cara Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu mexer Parece que não Mas vamos lá Estou dirigindo normal aqui Tem um retrovisorzinho legal, cara Olha só que massa Pô, esse aqui no VR seria massa, hein Ligar aqui a luz Tá, mexer para o lado do outro Vamos relaxar, né Vamos andar aqui, na boa Eu estou em cima do retrovisor, né Mas dá para ver, ó Isso aqui é insano, hein Será que eu vou pegar copyright? Por causa da música? A música boa Se eu soubesse de comprar uma cervejinha Sem álbum, hein Toggle whippers, o que é whippers? Ah, o limpador de chuva Para a brisa, quer dizer Para a chuva Não sei o nome desse aí É Olha, isso aqui parece que é uma buralha, hein A barreira que separa a zona Será que é isso? Acho que é Oh my god Calma, calma O carro aqui é Deve ser um palho, né Meio... Meio duro Que samba, hein Isso, né galera? Vamos ficar de boa Opa Eu fui olhar para a estrada E parece que eu estou subindo aqui Algum tipo de... Molina Deixa eu dar uma olhada nessa placa, mano Fiquei curioso Perigo Proceda com extrema cautela Tá Ih, a rádio está ficando ruim, ó Parece que cheguei na instalação aqui, velho Perigo Beleza Ui O que é esse aqui? Vamos ver Está escuro, hein O carro está balançando legal, hein O que foi isso? Que porra é essa, velho Caraca, mano Tem alguma coisa errada aqui nas pedras, hein Olha lá Eu pensei que era bug, velho O que é isso? Olha lá É estranho, viu Cara, tipo uma treta Isso aqui está rolando uma treta aqui, hein Não sei se é fumaça Eu acho que é um... Eita, porra Eita, desdugou o carro Eita, liga a luz, liga a luz Ah, não Eita Caraca Caraca, mano Caraca, mano Fui puxado pela... Pelo vórtice, mano Como assim? Carro e tudo, velho Será que eu entrei na zona, cara? Estou achando que sim, viu Peraí, mano Peraí que a situação... Entrei, ó É zona de exclusão olímpica Caraca Olha Olha o pneu do meu carro, mano É possível? Ah, mano Que saudade de você Já? Ih Quebrou a árvore, mano Fui assim Isso foi boa, viu A porta do meu carro Caraca, velho Que loucura Olha Isso aqui é um... É não É o motor Olha lá O que é que está acontecendo Nessa zona, cara? Loucura Que loucura Que loucura O que é isso daqui? Está parecendo uma TV Tem um barulho aqui rolando, velho Tem um barulheiro aqui rolando, velho Ia vir para cá, ó Esse aqui está bem ET, velho Bem alien Cuidado Cuidado Outro para se abaixar Tá Barra pula Oh, vai dar um chutão, ó Nossa Para dar um chute Tem alguém aí? O cara está falando aqui como se estivesse falando com alguém no rádio, tá ligado? Mas é o cara que está falando com ele, eu acho Put the wheel back on Eu acho que eu tenho que consertar esse carro aqui para sair, velho Chegue a segurança, minha missão Aqui, como é que eu vou consertar esse carro? Esse aqui não é um carro, né, mano? Está tudo quebrado Eu acho que está faltando a roda, viu? Essa daqui, ó Tá Para poder eu colocar essa roda aqui Se é isso que é para eu fazer Não sei não, hein Loucura, velho Será que era aquela roda que estava voando lá? Não é possível Não é possível Aqui é a roda Interessante Isso daqui Eu gosto de jogos que me deixam curioso Ih, chutei o carro, ó Put the wheel back on Será que está no porta-maras? A roda não está Aqui, ó A chave Tem uma chave aqui, ó Dá para pegar Estranho Ah, está aqui a roda Mano, pelo amor de Deus Olha lá, está em russo Segure aí Beleza O carrão voltou, hein Está top De novo em folha É outro carro, né, no caso Será que vai rolar? Ah, ligou, hein Isso é bom Ah, tem uma bússola aqui, ó Interessante Parece que tem um cara sabendo que eu estou aqui Tem alguma coisa O cara está falando o seguinte Que eu estou na zona Tal, né Que ele falou o nome da zona aí E tem alguma coisa lá fora Mandou eu desligar a parada Ele está achando que eu vim de fora E muita gente Ninguém vem de fora Tem dois caras conversando Eles querem me deixar na segurança Deixa eu escutar isso Eu vou falar Beleza Os caras falaram o seguinte Para poder eu pegar abrigo Porque aqui é perigoso E eles querem saber mais de onde eu vim, né Porque eu vim de fora Parece que esses caras estão trancados aqui Eles falaram que ao leste Tem um abrigo E eu tenho que ir para lá Vamos lá, né Caraca, por que a minha cara está suja, velho Não é normal não isso aqui Cadê o parabéns? Não tem não para limpar? Limpar a dor Está ficando mais suja a minha cara? Olha a impressão Ai, que susto Estou bem assustado, hein Será que é para cá, velho? Medo, hein Estranho Isso aqui está extremamente Misterioso demais Eu tenho que ir para o leste Esse leste, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Deu pau Ih, acabou a gasolina Peraí, peraí Freio de mão aqui, mano Ah, beleza Freio de mão Sai, por que eu estou tão sujo, irmão? Olha a minha cara, mano Agonia Deixa eu ver se esse carro tem gasolina Agora não Ih Eita Cara, tenho certeza que está ficando mais sujo isso daqui Eu vou morrer Não é possível Tem alguma coisa errada, meus amigos Eu estou sentindo isso aí Dá para empurrar esse carro? Ah, foi o Ken, olha lá Nossa, eu estou dizendo para você Estava pregado aqui, mano Estou bombeando combustível Beleza, enche a bomba Bora, vamos voltar lá Cadê minha bombinha? Aqui Já mete aí Enche o gole gole Esse jogo aqui é misterioso, hein? E vamos lá Para poder dirigir Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Olha essa parada Está expandindo, mano A parada é essa, velho Remanescente, não é assim? Remanescente, mano Não, 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 não O que nós devemos olhar para É como rápido Esse breacher parece estar movendo Ah 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 Ah, se eu não sabia Eu diria que vai para a velocidade Meu Deus Os caras estão falando Que esse garro Ele é um remanescente Pode ser que seja um remanescente Ou não Como assim? Estranho Quando é que ele ligava a luz Eu mesmo queimou a luz Não é possível Queimou a minha luz Que morra é essa, velho Como é que limpa a cara Pelo amor de Deus, mano Bota o cara na chuva aí Cheguei Aqui é o abrigo, hein? E aí? Liguei a luz Tá de boa Nossa, tem alguém aqui falando comigo É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? é para Dr. Ophelia Turner. Nós enviamos um prejuízo para o seu garage sobre o seu próprio negócio. Agora, nós temos com muito boa autoridade que essa pessoa está em possesão de um remédio, que está tomando a forma de um carro e... Ah... Get off the remédio thing! Ela não vai se preocupar. Ah, como eu disse, superoficial's own business. Protocol demanda que você mantê-los vivo até que nós possamos nos salvar. Agora, se você não concluir, eu ocupo esse canal de broadcast com uma recitação da coleção de poemas que eu, pessoalmente, escrevi, que são 10 anos e 17 volumes... Ah... Os caras estão falando, literalmente, que o meu carro é um remanescente e eles mandaram para cá. A doutora Ophelia está aqui. Ela está falando agora. E eu sou um breacher, né? Aquele que atravessou a barreira. O meu pneu já era. Tá, eu vou seguir o game aqui porque os caras estão falando um monte de besteira. Vamos botar o óculos aqui. Olho mecânico. Tá. Uh, o HP. Tá. Peguei o meu olho dinâmico e agora veio a UI. Agora sim, tem uma parada aqui onde eu estou. Vocês estão vendo, né? Vem aqui. Tem uma mãozinha aqui. Eu não sei o que é isso também, não. Beleza. Vamos dar uma explorada aqui. Conserte o carro. Bote a roda de volta. A roda já era de novo, né? O que é isso aqui? Door. Doido esse jogo aqui, velho. Eu acho que eu vou só seguir o que está falando. Depois eu estou bem curioso para saber o que está rolando aqui. Vamos consertar esse carro. aqui é a minha roda. Peguei a minha roda. Botaria a minha roda de novo. Beleza. Bonito. Cara, é bem legal, hein? Porque agora ele está mostrando tudo, ó. Motor. Que insano, velho. Caraca, eu tirei o painel do carro. Que irado. Que irado. Dá para tirar o motor também, velho. Que foda. Dá para desmontar tudo, olha só. A lanterninha, cara. Que massa. Será que dá para pegar daquele carro ali? Eu ainda não entendi o que ele quis dizer com esse carro. Ele é um... remanescente. Assim. Tá, ele está falando para mandar o carro para cá. Eu vou botar o carro aqui para a gente ver o que vai rolar. Dá para tirar a porta do carro. Dá para tirar tudo do carro, mano. Não é possível. Nossa, eu deixei o carro ligado. E a gasosa, hein, meu filho? E a gasosa? Estou com o saco. Vamos botar o carro aqui na garagem. Beleza, deixa eu desligar agora. Dessa vez. Botar aqui o freio de mão e a gente sai. Tá. Eu ainda não... Deixa eu abrir isso aqui. Abre aí, filho. Abra. Eu não... Deixa eu tirar esse freio de mão aqui. Porque parece que é um pouco mais para frente. Vou empurrar. Aí, botei. Tá, e aí? Open headset OS. O que é isso? Tab. Abrir o headset. E tem aqui os blueprintes, né? Os blueprintes, os planos. Crude door. Tem um trilhão de coisas aqui. Já fiquei louco. Dá para fazer porta. Dá para fazer painel. Dá para fazer o bumper. Isso aqui em português seria bem mais fácil. Tenho que falar a verdade porque eu não sou muito dos carros, né? Tem um pry bar. Tem um bocado de coisa aqui. Eu não sei o que ele quer que eu faça. Ele quer que eu faça uma crew door. Uma porta crua. Sei lá como é que é isso daqui. É... O que é isso aqui? Isso aqui é o meu inventário, né? Beleza. Bonitinho, hein? Essa... Esse... Essa UIzinha aqui. Bem legal. Temos o logbook. Temos habilidades do carro. Os carros tem até... Esse jogo aqui é interessante. Esse jogo. Eu gostei, viu? Olha, tem até mapinha, velho. Que foda. Que irado, olha só. Tipo... Meio que entrei aqui, né? Por aqui. Acho que isso aqui é a barreira, ó. Olha, legal, mãe, velho. Você explorar o mapa de carro. Irado, viu, mano? Gostei desse jogo aqui. É massa, viu? Achei top, viu, mano? Parece ser bem completinho. Ele sai em breve, hein? Sai em 22 de fevereiro. Em 2024, se eu não me engano. Aqui é a mão, tá? Não, solta essa mão. Solta essa mão, irmão. Solta essa mão. Tá. Blue Prints. Ele quer que eu venha na Crude Door. E faça uma Crude Door. E dá pra fazer uma Steel Door. Ou seja, uma porta de ferro. Ah... O que que é isso aqui? Ah, irado, ó. Apertei C. E ele veio aqui pra cima, ó. To do. É as coisas que eu preciso coletar pra poder fazer uma Crude Door. Tá, então vamos coletar os itens. Crude Panel. O que que é isso? Se eu segurar o ele... Vou quebrar isso daqui. Não. Não dá pra quebrar. Dentro do truck. Interior do truck. Temos Coca-Cola. Temos... Esse aqui. O Flare. Eu apertei R e ele rodou. Que lindo. Temos mais Coca-Cola. Tá, eu acho que eu tenho que aprender a quebrar isso daqui, mano. Eu tenho que pegar a Pry Bar. Toolbox. O que é isso daqui? Kit de mecânico. Tenho a mínima ideia pra que serve. Tenho umas fitas. Pry Bar. Aí sim, Pry Bar. Eu acho que com a Pry Bar eu consigo quebrar isso daqui, sei lá. Ó, se eu usar o E, eu testo alguma coisa. Se eu clicar, eu arrongo. Toma. Mas eu já peguei por aqui, né? Foi meio que um bug aqui. Tava aberto. Entendi. E se eu apertar o E, não tô entendendo muito bem, não. Eu quebro, ó. E a Pry Bar quebra também. Quebrei. Tá, não é bem um jogo de farming, né, Wiano? Você tá batendo pensando que é Minecraft? Não é Minecraft. Você só fez quebrar a sua barra. Um animal, né? Eita, eu joguei. Calma, calma. Beleza. Aqui no lixão, temos um Friendly Dubster. Eita, porra. Porra. Caraca, que loucura. Tem um Flare. Peguei. E tem um Scrapper. Que isso? Caraca, eu não tô entendendo nada, velho. Caraca, essa parada tá meio que viva, né? Que doida. Ah, Scrapper é isso aí mesmo, mano. É pra quebrar as paradas, ó. Que massa, ó. Doideira. Dá pra quebrar, então. Deixa eu ver. Quebrar tudo. Ó. Não, não dá pra quebrar tudo. Mas dá pra quebrar esse pneu, ó. Interessante, gente. Eu pego isso daqui, que é material. Tá ali, tô coletando, ó. Irado, ó, mano. Gostei. Interessante isso aqui. Tá. Deixa eu ver o que eu quebro mais aqui, ó. Tem que quebrar tudo, né, velho? A porta. Eu podia usar essa porta, né? Mas não, eu vou quebrar essa porta pra fazer outra porta. Tem mais coisas. Eu vou quebrar tudo. Nossa, isso aqui é legal, hein. Gostei. Gosto de quebrar coisa pra fazer outras coisas. Pneu! O pneu tá de boa. Tô quebrando tudo, velho. Eu devo estar fazendo muita merda aqui, sério mesmo. Tá, quebrei um monte de coisa. Já juntei vários itens. E agora eu consigo fazer a porta, né? Eu consigo fazer a porta bem aqui. Na workbench. Tá. Tenho que fazer uma crude door. Craft. Vou craftar aqui a crude door. Tá. Fiz a crude door. E agora eu tenho a porta. E eu vou botar bem aqui, bonitinho. E... Toma ele, né? Lindo. Olha só que linda essa porta feita do nada. Do nada... Do nada... O que que é isso aqui? Trunk... 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 Crafting. O que que é isso aqui? Eu não tô entendendo. Trunk storage. Eu acho que são coisas pra dar upgrade no carro. Tá. Eu tenho que reparar o put. Como é que repara o put? Isso daqui é alguma coisa, hein. Acho que é um pneu. É um pneu. Tem algum pneu que tá quebrado? Porque esse daqui parece que é novo, hein. E os pneus amarelos, ó. Pneus amarelos aqui, ó. Esse pneu aqui parece que ele tá meio... Meio estranho. Tá ele aqui, né, ó. Não dá, não. Era bom se desse pra carregar ele aqui. Dá a força. Toma. Irado, viu? Que legal esse negócio da força aqui, ó. Toma. Pedeira, viu? Tá, calma. Deixa de loucura aqui, né. E vamos... Não, pera aí, filho. Pega isso aqui. Equipe... Repair put. O que que é o repair put, velho? Ah, que irado, mano. Isso daqui é tipo o estátua do carro, velho. Que massa, mano. Cadê minha lanterna? Não tem um lanterrinha, não? É isso aqui, ó. Aí, vamos lá. Esse aqui é bom. Geladeira aqui. Cadê meu repair put? Isso aí, mano. Tô chateado, hein? Eu acho que é aqui, ó. Opa, calma aí. Não pode. Aqui, o que que é isso aqui? Mechanics Kit? Repair put, tá aqui. Tá, o repair put... É uma lata. Use o repair put para reparar seu carro. Por exemplo, esse crude panel tá quebrado. É isso? Eu tenho que usar o repair put? Peraí, fio. Eu joguei. Eu tenho três. Nossa. Joguei meleca, hein? Acho que é assim que conserta, né? Na vida real. Martarinho de ouro aqui. Tem mais coisa quebrada? Isso aqui caiu. Foi um pedaço. Essa porta, eu acho que ela tá meio mal, hein? Vamos meter meleca nela. Toma. Esse daqui também tá mal, hein? Toma. Olha, mano. Tá ficando novão. Ó, que massa. Criado, viu? Novão assim, né? Nos seus... Máximo que pode ser novo assim, vamos dizer. Será que ele conserta pneu também? Esse daqui tá todo quebrado. É uma meleca. Não deu. Por que aqui não deu? Não deu não, ó. Estranho. Aqui deu. Por que aqui não deu aqui? Tem que me abaixar, hein? Ah, agora eu tenho que chegar perto. Vamos lá. Tá quase tudo bonitão, hein, velho? Aqui tá bonitão. Olha só que massa, mano. O carrinho ficando novo. Bem legal. Esse aqui é bem legal, hein, mano? Bem legal. Eu não entendi por que esse aqui tá feio, mano. Mesmo tendo consertado. Eu acho que é porque é feio mesmo. Óbvio, velho. Deixa eu ver o que mais que conserta. Esse pneu... Meleca no pneu. Beleza. Meleca no outro pneu. E isso aqui, ó. O para-choque. O para-choque? Não, não é o para-choque, não. É o que que é? Tinha uma parada aqui que tava meio ruim. O que era? Aqui, ó. É a luz mesmo. Farol. O farol tá meio... Meio mal. Esse daqui já era o pop, velho, né? Já era. Acabou. Não tem mais farol. Mais uma roda ruim. Opa. E essa daqui também tá ruim. É pra deixar o carro 100%? Não sei. Eu acho que não. Por que que tá esse símbolo amarelo, hein, mano? Pô, irado, mano. Tô afim de construir o carro, hein? Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Não dá. Deixa eu ver se dá, peraí. Não consigo fazer nem uma peça, né? Pra esquipar, hein? Spare tire. Não. Crude bumper. Nossa, tem um bocado de coisa aqui que eu não entendi. Legal, legal, legal. Esse aqui é legal. Workbench. Tá. Use o Repair Put pra reparar o carro. Eu tenho que reparar mais ainda. Essa porta, ó. Agora foi 100%. Escanei o pneu. Tá. Usar o C pra escanear o pneu. Tá, não entendi exatamente o que é que ele tem, o pneu, velho. O flat aqui, ó. Tem alguma coisa. Os estátuos do carro. Caraca, que jogo louco, velho. E o Bluet, se você explodiu. Condições anômalas do pneu e tal. Não entendi bem. Tá. Eu tô achando que ele tá furado, velho. É o kit de selagem, exatamente. Onde é que eu vou arranjar um kit de selagem? Pelo amor de Deus. Esse daqui também... Não, esse daqui tem que ter um mecânico que tá solto. Esse daqui, ó. Tá com a peça meio solta. Tem que usar o kit de mecânico. Deixa eu ver se é isso. É... Kit de mecânico é esse daqui, ó. Esse abaixo aqui. E tome. E tome, tome. Ah. O pneu tava torto. Não, não sei se era isso, mas achei engraçado. Beleza. O pneu tá no canto. Esse daqui tá furado, ó. Ah, tá ali, mano. Ele tá furado mesmo. Que massa, mano. Muito bom isso daqui. Como é que conserta o pneu furado? Deixa eu ver aqui. Tem que ter o kit de não sei das quantas. Não, é esse aqui, ó. Acho que é esse aqui. Ducktape. Será que é isso? Ou eu tenho que fazer? Não dá pra equipar o Ducktape. Ducktape é feita adesiva, né? Não sei se dá pra usar isso. Acho que não. Aqui tira. Tá. Eu preciso de um... Eu posso trocar o pneu. Né? Que eu tenho o outro. Ou usar o kit selador. Eu tenho outro pneu. Não foi? Eu tava brincando com ele aqui. Tá aqui, ó. Eu vou usar ele. Ele tá novinho esse daqui, ó. Tá limpeza. Pera aí. Deixa eu só guardar a fita. Não vou trocar, hein. Vem que troca. Vou saber. Tem que tirar. Eu acho que tem que tirar primeiro. Tem que tirar, né, animal? Não pode botar um por cima do outro. Bota essa... Vamos botar o outro aqui. Caraca, parece eu trocando pneu, hein. Dois segundos, velho. E esse daqui? Fiquei com pena, hein. Vou quebrar. Pneu novo, né? Ele tá furado, então já era. Caraca, o cara não consegue consertar o pneu, tá ligado? Tá, instale as cardboard boxes in the truck. Eu não sei o que é isso, mas eu vou instalar. Tá, pegar aqui. Peguei essas caixas aqui. Deve ser tipo um inventário do carro. Tomli. Legal. Agora, instalar o craft the mat. Craft the mat in the truck. Tem que instalar esse bicho aqui, ó. Eu acho que esse daqui é tipo um local pra fazer craft. Eu acho que é, tá? Que parece muito com o da mesa aqui, ó. Ali, ó. É isso? Tá. Ele falou pra eu pegar um protótipo. Ela disse que tem um protótipo ARC na garagem. E eu podia pegar pra botar no carro o meu carro. Onde é que é esse protótipo ARC? Assim, ARC. ARC Survival. ARC Device. É um mecanismo ARC. Pra que é que serve isso, meu amigo? Ó, é no banco do passageiro, claro. Meu Deus. É uma pilha. Beleza. Irado, irado, irado. Ela falou que isso daqui é a invenção pra poder eu me locomover. Que deve ser o mini mapa, né? E foi a invenção dela. Tá. Pegue o blueprint do Gear. Ou seja, pegue o plano do Gear, né? Na garagem. Tá aqui. Blueprint do Gear. Li o blueprint. Já aprendi que eu sou rápido. E pegue o martelo de impacto. O blueprint do martelo de impacto. Ah, essas cápsulas são blueprints, tá? São planos de construção. Martelo de impacto. Impact Hammer. Olha, cara. O combustívelzinho é bom demais, hein? Este, o tanque. Tô doido pra sair do carro já. O carro tá bonitão. Assim, não sei os maiores... Não sei os... Não sei as melhores condições, né? Volto de volta aqui. Não deixa solto. Alinha o carro com o charge. Não. Tô doido pra sair do carro já. O carro tá bonitão. Tem até bateria aqui. Que irado, velho. Isso daqui é da bateria, ó. Opa! Tá. Ah, mano. Olha só, que foda. Tá tudo no máximo, mano. O HP do carro, a gasolina e a energia, né? No caso, a... No caso, a bateria, né? E essas peças que estão faltando também, ó. Que massa, mano. Eu gosto de game bem feito assim. Eu gosto, mano. É bom. Muito bom. Vamos lá. O jogo é bonito, é bom, né? Bem feitinho. Tá. Esse daqui é um planejador de rota. Que que é isso? Ah, legal. O que? Estranho. Isso é estranho. Parada logo, vou contar pra vocês, hein? Calma aí. E aí? Beleza, deixa eu explicar o que ela falou. Ela falou o seguinte, que aqui é o mecanismo que eu faço rotas pra poder ir, que eu achei errado, muito foda, parece que tem até três barreiras aqui, uma, duas e três, a terceira é de onde eu entrei, e o que acontece, ela falou que tem umas instabilidades de zona, ou seja, ela disse que do nada você tá aqui, pá, você é teleportado pra outra zona, e eles vivem, no caso essas pessoas que estão falando comigo, em locais muito pequenos, tipo pequenos, ela chamou de pequenos locais de estabilização, que são, não acontece esses fenômenos, ou seja, talvez esse coelhinho aqui, signifique a toca do coelho, o buraco de minhoca, the wormhole, e, não sei, alguma coisa muito doida assim, eu sei que eu vou clicar aqui para selecionar meu destino, e o meu mapinha lá vai mostrar, é isso que ela falou, e vamos nessa, que massa esse jogo aqui, mano, bem legal, cara, jogo assim, isso aqui é jogo, sabe, gamificação, cara, de uma coisa, de um jogo de carro, que você tá numa parada muito bizarra, isso aqui é inovação, hein, eu gosto, mano, é bom, mas eu fiquei com pena dessa peça faltando, mas vamos lá, eu quero ir embora, que eu quero testar essa gameplay, isso daqui é legal, hein, mano, isso daqui, isso daqui é legal demais, esse aqui tá muito bom, ao, liga aí meu filho, que você tá 100%, luzinha tá funcionando também, ah, foi a bateria que faltou a luz, agora que eu entendi, tá, e, e o que é isso aqui, mano, isso daqui é para voltar, né, não é para cá, ou é para cá, não tô entendendo, show legend, exit road open, ah, aqui é para sair para a estrada, arrive on road, eu, waypoint, tá, tô entendendo, hein, tô entendendo, calma aí, como é que, como é que sai, dá um zoom out aí meu filho, não dá, não dá para dar zoom out, tá, vamos embora, então vou para a esquerda que é para eu sair, é como se eu estivesse num local, assim, né, e aí eu saindo aqui, ele deve me levar para o mapa, deve ser isso, pelo que que eu construí barra, doido, mano, que louco esse jogo aqui, esse jogo aqui deve ser bem legal, deve dar para você fazer muita coisa no carro, viu, saí da zona, como previsto, e agora a gente vai viajar três horas aqui, três horas, para esse local, certo, o que eu tenho que fazer, não entendi o que eu tenho que fazer, tem um bocado de coisa aqui do codex, não vou ler isso aqui, porque, né, enfim, inventário, mapa de rota, acho que eu tenho que clicar, ah, e aí a viagem, mas eu pensava que a gente ia viajar mesmo, tá ligado, não sei, vamos ver o que é que vai rolar, talvez ele chegue perto, né, estação de rádio, deixa eu ver uma coisa, só aqui, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, Ah, eu já estou aqui, ah, tá percebido que eu ia percorrer o caminho, tá, ela falou que, eu preciso de plasma, velho, para consertar uma antena, como assim, o que é isso aqui, velho, isso aqui é loucura, velho, isso aqui, na moral, o que é isso aqui, é um gerador de plasma, tá, Ah, parece que é certo para a escolha, não pode sair com suas mãos, um hammer impact vai fazer o trecho, tá, para poder tirar ele, eu preciso do impact hammer, e para não fazer um impact hammer, eu tenho que vir aqui, e eu tenho que ter gear, apertar o C para poder marcar, para poder procurar, E ela está mandando ele lutear, né, aqui é bom, né, O que é isso daqui, uma caixa, uma caixa tem prego, tem, o que é isso aqui, bateria, cara, Estou ficando cheio o inventário, hein, Olha você, fora da zona, tudo em sua própria, eles crescem tão rápido, não é? E o Oppi, volta no helm, já está muito tempo, velho, garota, Não pensava que eu ia falar de novo, depois desse todo, desesperado incidente, Sim, eu esperava ir para outra década, sem ouvir sua voz de novo, O que você finalmente falou, Francis, até a morte? Olá a você também, Oppi, e não, eu ainda estou aqui, Pera, estou agulhado com esse escuro, está aqui, O que é essa roupinha? Fabric, é tipo tecido, tá, Acho que eu peguei tudo já que eu precisava, mas eu vou dar uma olhada rápida aqui, só para matar a vontade, né, pô, Coloquei de boa, joguinho de boa, né, velho, joguinho bom, gostei, Preciso de um pry bar aqui, A minha pry bar está quase quebrando, velho, Por que é que eu não troquei aqui, eu queria trocar isso daqui com o terceiro, cadê? Aqui é no 3, como é que bota no 3 isso daqui? Aqui, ah legal, legal, entendi. Nossa, tanto de coisa aqui, beleza, hein, estamos bem, agora sim, agora está melhor, Tá, vamos agora fazer o impact hammer, deixa eu fazer ele aqui, Não sei nem como é que eu vou fazer, eu tenho tanta coisa aqui, velho, Era bom se eu conseguisse colocar os itens aqui, isso, deixa eu ver o que é que eu boto aqui, Esse negócio de gasolina aqui, ó, Eu vou pegar quando eu precisar mesmo, então vou voltar no carro, né, O que mais? Esse negócio de HP aqui, basta um, Aí já liberou mais um espaço, também consertar o carro, essas coisas, Vou deixar só esse bichinho aqui que é bom, Esse jogo aqui é legal, hein, mano, estou gostando, deixa eu pensar um pouco aqui, peraí, Tá, vamos fazer aqui agora o impact hammer, Tem que construir aqui, ó, Ele vai falar sobre o remanescente, Meu Deus, É isso, É isso, É isso, Peraí, Esse pessoal fala demais, mano, Essa transmissão será gravada e indexada para você ouvir a sua leitura, E, sem prioridade, eu quero dizer apenas sobre tudo que ocorre a boca do Tobias, O que é que desliga isso aqui, mano? Eita porra, velho! Caraca, que susto, Isso aqui será que é o remanescente que ele falou, velho? Caraca, que susto! Tá, eu ainda preciso do meu impact hammer, que eu não fiz ainda, Calma aí, calma aí, Que porra é essa, velho? É o robôzão do mal ali, velho, Que isso, mano? Vai te embora, fi! Tá, né? Não tem condições com esse bicho aqui Caraca, eu jurava que eu ia morrer, velho, na moral Tá, preciso fazer o impact hammer, mas eu não tenho esse gear, Como é que faz esse gear, mano? Gear Não sei, não sei como é que faz isso Calma aí, calma aí Replace parts, recomenda, Collect materials and craft replacement parts Caraca, isso aqui é complicado, hein, velho? Deixa eu pensar aqui, velho Eu tenho que coletar essa parada, saca? Opa, tem coisa aqui Patio de borracha, isso é bom O que é isso aqui? Comida Eu acho que eu peguei três gear, hein? Tá quase Deixa eu vim aqui nesse outro de novo Mas tem coisa aqui? Tem não Nossa, mano, que loucura, viu? Na moral Tem mais nada aqui? Não é possível, velho Não é possível Ó, tem uma porta aqui, isso Isso, rapaz Acho que agora foi, viu? Agora dá pra fazer Aquele bicho do cão que estiver aqui Impact hammer Ah, mano, tá faltando esse gear Como assim? Eu tenho que refinar Ah, é aqui, cara Ah, entendi Graffitando Pelo menos eu peguei tudo Eu fiz o martelão Tá aqui o martelão Vamos tirar a parada agora Como é que tira isso? Não quero quebrar, né? Será que tem que meter a chicotada aqui mesmo? É isso mesmo Plasma Legal Beleza, vamos embora agora Eu peguei só dois, velho Tem mais, né? Deixa eu ver o mapa aqui Estranho Ele não mostra o mapa pequeno aqui Interessa, entendi Eu não tinha visto essas casas não, hein? Caraca, esse jogo aqui é louco, hein, velho Tem muita coisa Tem muita coisinha aqui, hein? O que é isso aqui? Televisão Ou é um rádio, sei lá Dá pra quebrar Cara, por que que eu não consigo colocar Esse bicho aqui, mano? Tá boa Porque não cabe, né? É isso, é isso Nossa, olha o tamanho do bicho, velho Eu tenho que guardar essas coisas, peraí O negócio aqui é sério, hein, mano? Tem muita coisa Mas eu tô começando a entender melhor esse game aqui Martelo de impacto Essas coisas não se carregam, né, mano? Meu Deus Deixa eu botar aqui, ó Esse martelo de impacto, ele é gigantesco HP aqui, isso aqui vem pra cá Não sei nem o que é esse aqui Serio de gás E vou botar o martelo aqui, ó Beleza, agora sim Hein? O que eu fiz, mano? Oh my God Era isso que eu queria? Pronto Pronto Agora sim Como assim, brother? Eu não tô entendendo nada agora Olha, eu tô aqui As coisas, certo? Isso aqui eu boto aqui Isso daqui aqui Pronto Pronto, ó Que maravilha Tá parecendo o diabo É bom, hein, quando você organiza o inventário assim Tá E agora Você Pronto Aí o scrapper ficou aqui Tudo certo, né? É isso Vamo lá Vou dar uma explorada rápida aqui nessas casas Tá Aqui tem umas coisinhas também E eu preciso de mais plasma pra poder fazer a missão Tá bom E não tem como entrar aqui, é sério? Radiação Não acredito nisso, não Olha lá a radiação pra tu Aqui é legal, hein? Deixa eu ver aqui mais Tem umas coisinhas Refrigerador Comidinha Essa comida aqui tá grande demais, hein? Será que é máximo? É Será que é máximo? Tem um stack Stack máximo pra esse daqui? Espero que não Ó O parafuso já estacou máximo aqui já, ó Não dá mais Eu vou ter que comer É o jeito, né? Como é que come isso daqui? Equipe Como é que come? Quero comer Tô com fome Acho que eu comi Tá Beleza Acabou minha Minha lanterninha, né? Que essa lanterna é floragem É o Flarezinho Não dá pra entrar aqui, parece Não tem problema, a gente levar a televisão, né? No lugar Tá Vamo lá, vamo nessa Eu acho que vou deixar algumas coisas no carro, mano Tá Tá muito notado aqui, não dá não Olha, um tanto de coisa aqui Tá Deixa eu, eu tô Eu não sei porque que eu tô fazendo isso na demo, tá ligado? Mas é porque eu tô gostando, saca? Eu não tô conseguindo me controlar Me perdedor aí Vamos Simbora Vou botar esses scrapes pra cá Beleza Vamo nessa Tô nem vendo não, vamo simbora O que é esse daqui, hein? Nem sei Bora lá Pra trás de mais plasma Pra consertar a antena Nossa missão é consertar a antena Tô com medo daquele bicho, hein, velho Na moral Olha, tem uma estradinha ali, tem várias casas Eu acho que são Tem mais plasma aqui, ó Doido Vai ser rápido que eu vou pegar isso aqui, viu? Cadê o martelo aqui? Plasma Parece que tá levando choque o carro Que loucura é essa daqui, velho? Tem umas paradas que acontecem aqui Beleza, beleza Deixa quieto aqui Desligar as luzes que tá gastando energia Vou deixar o carro bem aqui, velho Que parada é essa, hein, velho? Que parada é essa, hein, velho? Location to your map Look for an antenna tower Up on a hill somewhere Tá Eu tenho que ir atrás de uma antena Por que que meu carro tá assim, azul, velho? Estranho? Antena, deve ser aqui, ó Tá Vamos lá, né? Tô achando estranho esse negócio azul no carro Era isso que eu tava falando Gizarro, viu? É só seguir a estrada, né, mano? Se bem que tem um percurso aqui Não, não dá certo não Vamos pela estrada mesmo Tem um monte de casa pra lutear aqui Mas eu não vou fazer isso Eu quero ir pra antena Tapou o bicho, velho Cadeu Tem vários, tá ligado? Vai, mãe Tem outro ali, ó Beleza Peraí que tem coisa aqui É não, é não, é não, é não É não Eita pivete Que isso? Que viagem, brother A galera virou pó Opa! Não era pra passar por cima das pessoas Tô chegando na antena, hein Cara, esse negócio azul no meu carro tá incomodando demais Eu não sei o que é isso Não é bom isso, não é bom, velho Sério mesmo Isso não é bom Nossa, mano, olha só esse aqui São gente mesmo, velho, esse aqui É tipo umas bombas, velho, olha só As bombas do... É tipo uns bonecos, cara É boneco, não é gente não, velho Que doido, é tipo umas bombas mesmo Tipo umas minas, tá ligado? As minas, mano E agora? Agora sobe Oh my god Não bate Calma aí que a gente tá chegando Chegamos, né? Chegamos, chegamos Esse negocinho só de você desligar o carro e puxar o freio de mão é bem legal, mano Isso é muito legal mesmo Tá, chegamos Eles querem que eu conserte essa antena Vamos lá, né? Eu queria tirar esse ping aqui Deixa eu tirar esse ping, pera aí E essa árvore aqui, velho? Como assim? Do nada árvore Quem foi que plantou essa árvore no meio da estrada? Bizarro Tá Então, é... Coleta a parte da... Da antena Da estação Eu tenho que consertar essa antena aí Como é que entra aqui? Não entra Tem que subir, será? Não tem que subir, não Isso aqui é coisa de doido É aqui, ó Vamo lá Ih Eu tirei, ó Beleza E é assim que o meu Arctivice vem a jogar Ele vai te levar para o garagem Mas ela precisa ser chargada primeiro E para fazer isso Você vai precisar de anchores Veja uma olhada no arctivice Ela mapas todas as anchores na área de perto A rádio Fica um anchor E enviá-la ao arctivice Para chargá-la Não se preocupe Se você tem uma cabeça muito bem Como funciona Você vai sair daqui Então, não há razão Para aprender mais sobre a tecnologia de limbo Que você precisa saber Tá, ela falou o seguinte Que eu tenho que voltar agora Mas parece que a instabilidade está chegando E eu tenho que recarregar o carro, eu acho Deixa eu ver aqui Apertar no arctivice Onde é que é isso? Ah, ela marcou aqui os pontos, ó O que é isso aqui? Eu vou para cá Porque esse aqui está mais perto Não entendi bem, tá? Mas, vamo lá Eu não posso sair por aqui Estranho, véi Deixa eu ligar essa rádio Eu não tinha visto, ó Bora lá Boa Aí sim A musica é boa Bom, bom, bom Gostei desse jogo aqui Legal, véi Bem bacana Dá para fazer uma série desse jogo aqui fácil Eita Sorry Que é bacana Será que acontece se eu meter o carro na doida aqui, hein? Aqui vai? Oh, meu Deus Perdemos o controle Acho que vai, viu? Acho que vai, é só não bater nas aves Opa Se não foi bom Que é só? Estas ancorais podem parecer como bola de mágica para��as, mas é ao longo da tempo Não tem que ficar ansioso Ainda bem, eu não tinha explodir É o que aconteceu Eu acho que é o pior Aventa É o pior Agora é o pior É o pior Eu tenho que pegar essa âncora Meu pai do céu Eita Eita O que é agora, mano? Tem que colocar a âncora aqui No arco Ah, bota Bixi Tem que alimentar esse bicho, velho Esse mecanismo Porque ela falou que estabiliza, ó Sumiu as paradas Caraca, que loucura esse jogo, velho É muito louco Eu tenho que alimentar ele Ah, eu tenho que alimentar ele até chegar no número 1 Que massa, é como se eu estivesse no Vortex Parada assim Eu tô entendendo a lógica do jogo agora, velho Meio que se eu Tira a frente de mão, né? Se não arranca o... não quebra, né? Meio que se, tipo Peraí Meio que eu tenho que estabilizar Quer dizer, esse mecanismo estabiliza, né? Esse campo onde eu tô Ou seja Se eu não tiver com esse mecanismo aqui Estabilizador Eu posso ser transportado pra outro local, sabe? Tipo No espaço-tempo Alguma coisa assim Isso é bem legal, bem legal Tô gostando Vamos lá pro... Pra esse maiorzão aqui Ele... Opa! Ele deve ser melhor E é bem aqui já E justamente quando eu tiro ele Ele meio que se desestabiliza Porque justamente ele tá estabilizando essa área Faz sentido Vamos ver Quase atolei o carro agora, viu? A porta tava aberta, mano Nossa Calma, calma Já estabilizou Estabilizou Já estabilizou Eita Ah, vou abrir O dispositivo está instalado e pronto Você vai usar ele para abrir um gateway Para voltar para o barragem Mas Ele vai imediatamente colapsar a estabilidade em você Então Só ativar E você está absolutamente pronto para sair Você não quer ficar atento no storm Que seguia Tá, ela falou o seguinte Que eu tenho que ativar O mecanismo Arque Ah, é um portão Eu tenho que fazer um portal Que errado esse game aqui Que massa isso aqui Pra poder estabilizar E ir embora E nessa hora Começa a dar merda Ai, mano É sério E aí tudo fica instável Quando acontece isso Caraca, que loucura Vamos lá Irada A gameplay do carro, viu? Gostei Os caras meio que fizeram Rolaram uma mecânica Muito de massa Você ativa o portal E tem que ir até ele Uou Cheguei de ré É de ré, meu irmão Ou é de ré Nossa Não, boa não Vamos de reto mesmo Doideira, hein E aí, voltei para a garagem Irá Muito massa Muito massa Oh, bem, bem You're alive Or certain If the zone Get to that gateway Would Did I not mention That you're the first Human I've sent through That thing I'm... They've been rodents Mas não parece que é completamente não testado. Mas, de qualquer forma, funcionou. Então, você deveria ter conseguido voltar com tudo que você coletou lá. Essa é a beleza do gateway. É a única maneira de voltar com todas as suas modelos intactas. Agora, pegue essas partes que você encontrou na sala de trás. Eu vou deixar você usar a minha estaciona de fabricação. Para agora. Essa estaciona vai concoctar formas para você criar qualquer coisa, de rachas para flair guns. Assim, ainda tem mais coisas, hein? Vamos nessa. Ela quer que eu conserte a antena. Que isso? Que porra! Que loucura! Que sugou o que estava no chão. Estranho. Eu tenho que consertar a antena. Ela quer que eu conserte a antena. Como? Um monte de coisa que tem aqui. O que é isso aqui, velho? Pelo amor de Deus. Fabricar. Tá, e aí? Fabricou. Kit de antena de escaneamento. Tá. Instale a antena no telhado. Ah, legal. Como é que eu subo lá? Só Deus sabe. Aqui, ó. Tome. Ah, agora é uma antena de verdade, né? Beleza. Vamos esperar começar. Manutenção do carro. Instale o handbrake. Instale o freio de mão. Aí. Legal. Como é que eu instalo o freio de mão? Deixa eu quebrar esse negócio aqui também. Tá. Eu tenho um freio de mão aqui, ó. E tem um painel lateral, ó. Massa. Pra poder fechar o carrinho, né? Pra ficar bonito. Bota esse daqui aqui, filho. Bota. Isso aqui aqui. Esse daqui é o freio de mão, ó. Mas eu tenho aqui umas paradas aqui. Que eu vou botar no carro também, hein? Pera aí. Não sei se é aqui. Não, é não. O que é isso aqui? Uma peça lateral. Tem mais coisa. Esse daqui, ó. Esse daqui é o handback. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso, tá? Mas vamos ver o que é isso aqui, ó. Esse daqui é de trás, hein? Certeza. Toma. Tá ficando bonito o carro, hein? Completinho. Agora, esse daqui... Como é que eu vou pegar ele, hein, mano? Bora, ó. Ó lá. Pega, né? Só pega esse aqui se não quiser. Tá. Esse daqui é pra instalar o freio de mão. É bem aqui, ó. Opa. Calma. Tá, ele quer que eu... Ela quer que eu esvazie esse daqui antes de eu ir embora. Onde é que eu vou botar isso? Seja o dumpster por algo para te ajudar a montar o carro. Tá, eu encontrei aquela parada. Eu acho que é uma parada que... Não, aqui é o lixo. O lixo amigável. Beleza, peguei uma... Uma bolsa, tá lido. E essa bolsa vai me ajudar a mudar coisas aqui. Interessante. E se eu precisar de coisa na estrada. E é isso, meus amigos. Eu ia falar assim, eu acho que a demo vai acabar agora, mano. Irado esse game. Muito obrigado por jogar essa preview, esse... Esse começo do dia do Pacific Drive. Você não vai continuar... Não vai ser capaz de continuar a sua próxima corrida. Mas você está livre para explorar o shopping, né? E o planejador de rotas e tals. E é isso, né? E também tem uma... Uma paradinha que ele disse atrás da garagem. Esse save não vai seguir para o próximo jogo. Nossa, demo acaba aqui. Meus amigos, esse jogo foi bem legal. Gostei bastante de ter testado ele. Eu acho que ele vai ser um jogão, hein, cara? Bem gostosinho de jogar. Que joguinho? Gostosinho de jogar, cara. Você anda de carro. Você dá upgrade no carro. Parece que tem habilidade. Com certeza deve ter alguma mecânica mais legal com o carro aí. Interessantíssimo. Bonito o gráfico também. Achei bem bonito. A direção de arte é bem interessante. Bem harmoniosa. E bem misterioso também, né? Só tem esses caras falando aí um monte de coisa. Mas eu acho que se estivesse com a legenda em português, seria bem mais legal para a gente ler. E mais rapidamente, né? Porque eu até entendo. Mas aí para traduzir ao mesmo tempo é muito complicado. E é isso, meus amigos. É... Obrigado aí para você que assistiu aí. Vamos para a próxima gameplay. É nóis! Gameplays é bom demais. Vamos lá. Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau!